OITO Olha o Bruno Bingo Olha o Bruno Bingo Valeu Gabriel, valeu Dani Obrigado carai Vai ser o Bruno Bingo Bora 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 Menos 80 Joguei falando menos 80 Eu confio no Bruno Bingo Da onde que veio os 800 pau Eu ganhei 800 Quanto que deu Paralho Eu falei Vai tomar no cu Vai tomar no cu Pera ai É É É Não É É Ô Jair Nós ganhamos 800 pau Barra inversa Barra inversa Barra Aqui ó Eu falei pra você colocar no Bruno Bingo Eu falei Eu sou Meu PAAAAA 800 pau no Bruno Bingo Jair Duvida jogar 800 pau no Bruno Bingo hoje Foda-se Duvida Foda-se Foda-se